Lugar Feliz Lugar de gozo Eterna Jerusalém Celestial Meu doce E eterno lar Tem um novo céu Vem Numa nova Terra Vem Em um novo E eterno lar Vou morar Jerusalém Cidade De Deus Previvem Eu viverei Com Jesus Um novo céu Uma nova Uma nova Terra Verá A morte A dor Enfim Passou Eternamente Se o amor Em um novo Se o amor Se o amor Se o amor E um novo Eterno lar Vou morar Vou morar Jerusalém Jerusalém Cidade De Deus Previvem Previvem Eu viverei Com Jesus Com Jesus Com Jesus Em um novo céu Numa nova Numa nova Numa nova E um novo E eterno lar justa Vou morar Vou morar Jerusalém CD Cidade De Deus Dessa Previvem Eu viverei Com Jesus Jerusalém Jerusalém